O nosso santo bateu, tu não deu valor, perdeu, o mundo não girou, capotou O que posso fazer se o romance acabou, jamais eu vou sofrer Se não mexe barriga esse papo de amor, jamais eu vou sofrer É papo reto sem caô, tô suave e tranquilão, lancei esse robozão Estou ofen pro amor e online pro bailão Tô suave e tranquilão, lancei esse robozão Estou ofen pro amor e online pro bailão Vou colecionar rapão, vou colecionar habitão Vou colecionar rapão, vou colecionar habitão Sandro Telles na voz daquele gestão É o casilite, tá? O nosso santo bateu, tu não deu valor, perdeu, o mundo não girou, capotou O que posso fazer se o romance acabou, jamais eu vou sofrer Se não mexe barriga esse tal de amor, jamais eu vou sofrer É papo reto sem caô, tô suave e tranquilão, lancei esse robozão Estou ofen pro amor e online pro bailão Tô suave e tranquilão, lancei esse robozão Estou ofen pro amor e online pro bailão Tô suave e tranquilão, lancei esse robozão Estou ofen pro amor e online pro bailão Tô suave e tranquilão, lancei esse robozão Estou ofen pro amor e online pro bailão Vou colecionar habitão, vou colecionar habitão Vou colecionar habitão É Sandro Teles a voz Daquele jeitão Daquele jeitão